E ae, sãs, sãs, comanda a putaria E o mano que fortalece os cria A tal da guaxa é minha segunda casa E ae, sãs, 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 sãs Pra tudo de canto e a tropa em braça Nós passa, nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Segue, segue, se lafamando a putaria E o mano que fortalece os cria A tal da guaxa é minha segunda casa Pra tudo de canto e a tropa em braça Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando a vincetinha Joga o cu, joga o cu Passa joga, passa joga, passa joga, passa joga na xereca Passa caralho, porra Passa joga, passa joga, passa joga, passa joga, passa joga na xereca Passa caralho, porra Passa caralho, porra E o mano que fortalece o espia A tal da coxa é minha segunda casa Pra tudo de canto e a tropa em braça Nós passa, nós passa, nós passa Nós passa de goque rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa, nós passa De goque rajada e ela joga na cara Segue, segue-se lá formando a putaria E o mano que fortalece o espia A tal da coxa é minha segunda casa Pra tudo de canto e a tropa em braça Nós passa, nós passa, nós passa Nós passa de goque rajada e ela joga na cara Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando a vincetim Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando a vincetim Joga o cu, joga o cu Passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga na xereca Ela passa, joga, passa, joga, passa, joga na xereca Passa, caralho, porra Passa, joga, passa, joga, passa, joga na xereca Mãe e em casa Obrigado.